Jesus! 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 Amém. E aí Amém. 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 E aí E aí, vamos lá. é que você vê que tem que irá lá então vamo ver no que vai querer isso significa que é um grande o mesmo assim que você vê que se querem te ajudar então quem estão falando quer dizer que isso vem a tira de um poder você pode me ajudar essas tira de um poder ную tira para o ver você quer fazer o outro um poder ele é um poder O que é isso? Amém. 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 E aí Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Amém. 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 Amém.